A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou falando de nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 30 de setembro de 1791. A ópera A Flauta Mágica, de Mozart, estreia com sucesso em Viena. Em 30 de setembro de 1791, num teatro no subúrbio de Viena, uma ovação triunfal acolhe a obra A Flauta Mágica, uma ópera plena de fantasia e em alemão, de forma que tornou-se uma obra acessível ao grande público vienense. Contudo, o compositor Wolfgang Amadeus Mozart não teve tempo de saborear o sucesso. Doente, extremamente debilitado, ele morreu em seu leito dois meses mais tarde, aos 35 anos. Repetidas vezes, Mozart compusera obras em língua alemã que nunca haviam alcançado o maior destaque. Algumas delas, inspiradas na mitologia, pareceram fracas e convencionais à sua época. Outras, mais destacadas, como o Rápido do Serrário, se apoiavam unicamente sobre a fibra cômica. Durante o grande período de criação de óperas, que é onde Idomeneu, de 1781, Rei de Creta, também de 1881, A Cose Fantute, 1790, Mozart se apoia quase que somente em libretos italianos, notadamente aqueles de Lorenzo da Ponte, compondo partituras dentro do espírito das obras italianas que gozavam, então, de ampla predileção do público. Gênio combativo, Mozart resolveu enfrentar o gosto popular. Transmitiu seu desejo de mudar de gênero musical a um diretor de grupo teatral, Emmanuel Chicaneda, com quem estava ligado por uma forte amizade. O diretor, que se apresentava em cenas da periferia de Viena, pediu-lhe, então, a composição de uma ópera em alemão. Mozart se mostrou imediatamente sensível à ideia. Com A Falta Mágica, ópera em alemão que alterna palavras e música, é, por fim, quebrada a concha em que se encerrava o mundo italianista dos salões vienenses e das cortes reais. Em A Falta Mágica, a ópera é carregada de fantasia e mistério. O príncipe Tamino, o caçador de pássaros Papageno e a Rainha da Noite disputam as preferências do público numa encenação repleta de efeitos especiais. O libreto desta obra feérica, redigido por Chicaneda, está cheio de alusões à franco-maçonaria, uma ordem de iniciação maçônica nascida algumas décadas antes na Inglaterra e a qual pertenciam Mozart e seu libretista. A Falta Mágica é um verdadeiro percurso iniciático, como se pode observar ao se ingressar nessa ordem. Há cenas em que se assiste aos padres reunidos, como numa loja maçônica. Valendo-se do concurso de Chicaneda, autor do libreto, e de um ou outro maçom conhecido por Gisek, Mozart fez alternar cenas cômicas e cenas sérias, o que confere à sua obra um clima mágico e prazeroso que incorpora também um conteúdo filosófico. A música de A Falta Mágica brilha por sua inventividade e ressoa diretamente no espírito dos ouvintes. Exceto os vertiginosos, como aquele da Rainha da Noite, terror dos sopranos que devem entrar de pronto numa área que termina por uma série de vocalizes, são sucedidos por passagens narrativas, como a área do Caçador de Pássaros Papageno e de Cantigas Uma Mulher, Apenas Uma Menina, marchas solenes, estrondos de trovões, mas também duetos com repetição de palavras e ainda de instrumentos inesperados, como a charamela ou o carrilhão, juntam-se à diversidade do conjunto. Não há lugar para enfado no curso das duas horas e tanto de divertimento musical e de espetáculo cênico. Quando de sua criação, os artistas, ainda que não estivessem entre os mais renomados à época, compenetraram-se de seu papel com paixão, o que assegurou à apresentação de estreia um imenso sucesso. Mozart, ele próprio regendo a orquestra, sentiu-se amplamente reconfortado. A flauta mágica seria levada à cena mais de cem vezes no ano que se seguiu. Infelizmente, seu compositor não teve tempo de desfrutar o enorme êxito da peça. Faleceu em 5 de dezembro de 1791, pouco tempo depois da primeira apresentação, quando concluía o Requiem, sua derradeira obra-prima. O público moderno pôde assistir à flauta mágica belamente filmada pelo cineasta sueco Ingmar Bergman e a vida de seu autor, romanceada por Milos Formel, no primeiríssimo filme Amadeus. Hoje, na história, texto original, Max Altman, locução. Haroldo Seravo, gravação, Michelle Coelho, edição, Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br.